O que eu faço da minha vida, você nem imagina Pode tentar decifrar, qual é que é o meu enigma? Qual é a fonte, o contato de ver tudo isso? Debaixo do pano pra não correr o risco Eu não quero saber o que você faz quem conhece Me dá logo a grana das costas e não esquece O que eu penso é alucar e empilhar a grana no armário A questão é ostentar mim, também quer ser milionário Só moro em multiplicar, faço isso automaticamente Matemática, nem truque, nem com perfil de mim entende Super a expectativa, tenho que cumprir minha cota Correria, dia e noite, sempre atrás de mais nota Vamos que vamos, não pode parar, solta as notas, onde vai passar? Não tem tempo ruim, em qualquer lugar, é só chegar, é nós que tá Dinheiro, quem é que tem? Dinheiro, onde é que tem? Cê que não me conhece, sou muito mais que isso Muito mais que você pense, você nem passa nisso Eu tô de boa e calmo, sei que não posso aparecer Já que disseram, ouve falar, quer me pegar, pode tentar Porque no escorre eu tô ligeiro, fazendo o que for preciso Sem casinha armada, sempre sei aonde piso Não tem bote errado, lance não pode ramelar Porque um por cento na conta, deixa sua língua no lugar Como se fosse uma seita, o mandamento é lucrar Vai, 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 vai logo que o bonde vai passar Esse bonde nunca para, sempre quer ser o primeiro Se no olho tem cifrão, a mente só vem sem dinheiro Quem é que você tem? Quem é que você tem? Vamos aprotar Gimiel, Gim, 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 Gim Tá, se retenham até pro outro, jim volti, já pode falar Quem é que você tem? Vamos aprotar Gim, 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 Gim Tá, se retenham até pro outro, jim volti, já pode falar Dinheiro, dinheiro, dinheiro